Sobre novas tecnologias disponíveis para a área de transporte, como elas estão se refletindo em Juiz de Fora. Primeiramente, como surgiu essa ideia de utilizar essas tecnologias para gerar benefícios à mobilidade urbana? E mais especificamente, ao transporte público, evidentemente. Isso. Veja bem, a gente teve a oportunidade de trabalhar em outros projetos em nível nacional. E o conceito principal que começou a gerar isso alguns anos atrás era um dos bens mais valiosos do ser humano é o seu tempo. Porque tempo é vida, é pedaço de vida. E uma das maiores críticas que o transporte público sofre é toma muito tempo de todo mundo, todo dia. Então, espera aí. Existe uma coisa que é nobre e que nós temos dentro do transporte público ou do lado de fora, quando você está esperando, quando você está acessando o serviço. Então, a gente gostaria de dar utilidade a esse tempo. E, a partir daí, além disso, tem outra peculiaridade que é uma coisa de uma frequência constante. Quase todo mundo que usa utiliza três, quatro ou mais vezes por semana. E com uma intensidade grande, ou seja, você demora muito tempo, você está ali dentro e existe uma frequência. Então, qual que era a ideia? A partir dessa quantidade de pessoas, desse público especial, a gente entendia isso, um grupo de estudiosos da área, de que a gente poderia dar oportunidades e serviços e produtos para esse público específico. Mas, faltava uma ferramenta que congregasse tudo isso. E essas ferramentas apareceram. Então, na realidade, o sistema de bilhetagem eletrônica... Pois é, é aí que entra o sistema de bilhetagem eletrônica, entrou dentro desse raciocínio, então? É, essa ferramenta que faltava, hoje não falta mais. Por quê? O sistema de bilhetagem eletrônica, ele congrega, ele cadastra todas as movimentações, todas as demandas, todos os horários, disponibiliza mapas. Um sistema de bilhetagem eletrônica moderno, como o que está sendo implantado em Juiz de Fora, pode fazer uma série de rastreamentos. Ou seja, uma coisa que a população sempre reclamou, ah, meu ônibus está cheio. A prefeitura tem que fazer, mandar uma equipe de pesquisa para aquela linha específica, nos horários de dia útil, sábado e feriado. Estes dados, todos hoje, vêm sistematicamente. Então, você passa a ter um instrumento de transporte muito forte e com uma característica muito especial. Portabilidade. O cartão de transporte que o usuário usa, talvez seja um dos instrumentos mais, de maior portabilidade, que ele não deixa e não abandona. Porque, por exemplo, um cartão de crédito, tem gente que pega no dia de pagar a conta. Exatamente. Então, junto com isso, veio o advento de uma outra tecnologia de muita portabilidade, que foram os smartphones. Os smartphones ligados à internet, que podem ser integrados a uma série de serviços, junto com o cartão de transporte, que pode se confundir, inclusive, com o celular. Porque, ora, o celular faz o papel do cartão. Você, com o cartão, pode fazer, agora, compras, recargas, carregamentos, compra pelo WhatsApp, utilizar serviços associados para compra. Então, esse instrumento, agora, com o advento, vamos dizer, a bilhetagem eletrônica, junto com os smartphones, nos dão um grande canal de conversa e acesso a esse público, que é intenso, tem tempo e está ávido por serviços que possam ser de sua conveniência.